Vou ligar, eu prometo que você manda o livro do Panetone, chat, e traga informações. Ah, lembrei do evento, Patife, vai ser no mapa Outback, vai ser no mundo pós-apocalipse, e vai ter que pegar um... Pegar um nego... uma... sei lá como é que é o nome do bagulho, e entrar no mapa e plantar, é tipo uma bomba. É um negócio bem zoado. É bem zoado. É um negócio bem zoado. Vamos ter idade que... faz apocalíptica. Ah, mano, lá vamos nós, lá vamos nós, Dona Ubi. 10 segundos e eu, caia a conta disso. Que reforçada! Miau, miau, miau... Os meninos localizaram uma bomba. Preparação, viu? Tem que tomar cuidado com esse alçapão aqui. Eu fui dronado nesse alçapão, hein, queridos amigos. Queridez amiguês, queridez amiguês. Peste posicionada, aguardando alto. Nova gravação ativa. Ai... esqueci daquela janela. Os inimigos acharam uma bomba, protejam-na. Pá! Que susto, mano. Esse maú fez dois caras no telhado. Pá! Eu quero um tiro. E aí, baby? Pá! God. Ace e Ashe no telhado. Ai, tá dentro já, velho. Que susto! A Valk, a Valk não. Como é que é o nome dessa moça? Esqueci o nome dessa moça. Zofia. Zofia, tá dentro. Tem carro dela ali, ó. Nossa, ele tinha calminha. É, é, tá ali no aquário. Nossa, agora voltar pro voo vai ser difícil. Maria Bonita tava aí mesmo, a Zofia. Tem a cara no telhado. Ainda resta um agente aliado que... Cap, capa. Cargou bala não. Cargou bala não. Ah, fã. Tem que correr daí. O cara recarregando um revolver, deixa na... Inimigos ativando uma bomba. Desabilitar os ativadores deles. Tem que correr daí. Tem que correr daí, não vai da cara, não. Desa vez. Desa vez. Desa vez. Esqueci a bomba. Caralha. Caralha. Mentira. Mentirosa. Mentira. Caralha. Puta, vocês vão colocar cozinha mesmo? Vamos manter lá. Vamos, vamos. Vamos ter, vamos ter relax. Deixa eu ver o que eu vou solidar agora. Caralha. A gente que errou. Caralha. Vou fazer um caidinhozinho pra eles não abrirem aquela parede ali de fora. O bomba, bebê. Pra nós não ficar perdidos no bomba. Os caras vão estar muito rápido. Eu vou tentar rotacionar mais pelo mapa. Ver se... Malgo que chintel minha. Sabia exatamente onde eu tava. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Droninho. Droninho nervoso. Profiça. Os caras tão profissional, meu parceiro. Ah, mas eu, Raiden, tava jogando uma casual antes. Os caras tinham drone marcando rotação, fi. Caralho. É. Que isso, mano. É outro nível de gameplay na casual. O maluco tinha drone de pro player na torre, mano. Na torre. Eu não lembrava nem que esse mapa existia. Esses caras tão levando o joguinho a sério, né, meu parceiro? Aí é assim que acontece, men. É. A área da bomba foi comprometida. Troninho, hackado. Vem. Ele atira e acerta. É mais um dorem pra gente. Ele atira e acerta. Veste ativando. Resta um 10 segundos. Escondo aqui. Cinco e contando. Veste ativando. Decarregando munição. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Decarregando munição. Decarregando munición. Ativando. E aí em funcionamento. Os inimigos acharam uma bomba, protejam-na. Tem uns bobos comigo aqui pelo jeito na varandinha. Ai, ai, tem lá na torre. Lá na ruína. Será que eu vi ele? Vamos ver se ele vai dar a cara. Ah, tomei, velho. Na ruína? Aham. Nossa, que isso, velho. O maluco red é gritado. Eu vou mijar, mano. Tô com vontade de mijar. Tô jogando igual, mano. Um bot. Vou deixar a câmera aqui. Ottoni. Dá uma tirinha. Já vem, mano. Valeu. Valeu. Tem um corredor aqui. Tem um corredor aqui, tem um corredor aqui. Tem um corredor, mano. Tô com ele. Vou para o vip. voar da janela, hard. ver a janela, hard. na vip... Terplus tá comigo. Vola, guys. Hold up. Missão aliada de engagem. Nossa. Ó a Shakira, ó a Shakira 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 Ah, agora vai, mano, precisava de um café, mano, precisava de uma cafeteira no meu quarto Nossa, imagina Nossa, agora precisava só de chicar É, então, porra, bem mais prático Gafanhotinho, obrigado aí, mano, é nóis É, mano, ia ser mó da hora, né, mano Só que, ó, pip, né Ô, você é louco Deixa a chica embaixo da cafeteira Puxa um canudinho Nossa Nossa, real, hein, mano Caralho Pior que a Giovanna, ela é contra eu colocar uma cafeteira no quarto Mano, eu acho que eu vou colocar, velho Ô, mano, para, imagina que gostosinha que essa tá Deu vontade de tomar um cafezinho Deixa escondido, mano Aperta o botãozinho ali, no ladinho do PC Bota embaixo da mesa que ela não vê Ah, mano É, vai, porra Não, ela vê, caralho, ela vai ver, mano E o cheiro? Ah, ela vê Ela vê, porra, você é louco Ia ser da hora, ia ser da hora A ideia é ruim? Não, a ideia é ótima Mas acho que ia dar errado Aí ela vai estar assistindo a live E vai ver, caralho, como é que o Pativo tá tomando café sem vir na cozinha É, então Saca? Comunicado, a cozinha em vivo ganhou uma bola A entrada a gente tem O Hard, olha aqui, agacha aqui Olha embaixo da Banshee Olha isso, cara Nossa, é muito imundo Deixa eu ver, deixa eu ver Mostra aí, mostra aí, mostra aí Ai, agacha aqui Eu mire aqui embaixo da Banshee Não, é agachada, agachada Não é deitada Ai Ah, morri Fica aí, fica aí, fica Calma, calma Ei, pode vir, pode vir Ai Vem mais, vem, vem Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Vai não, pode ir, pode ir Me pegou Ah Que que é isso, velho? Meu Deus, mano Mano, que que tá do nada? Três rounds Isso é o Rainbow Six frustrante Três rounds, mano, que eu não fiz nada, velho Eu não fiz nada, mano Eu simplesmente tomei um tiro no começo, na cabeça e acabou, mano Caralho, que ódio Nossa, eu tô puto, velho Eu queria ter um botão de raiva aqui, mano Quebrando as coisas, velho Três rounds, mano Ah Tá na porta mesmo, meu Deus, fica tranquilo Ah, eu tô de costa pra ele aqui Pega ele aqui Ah, sim, sim Deitei uma aqui fora Direita, agachada, direita janela Sabe quem dizera? Muito obrigado pelo Prime, mano Esse mês Todo mês eu tô fazendo testes, né Esse último mês foi a live às 11 da manhã Funcionou bem Mas eu sinto saudade das lives noturnas também Então eu acho que a gente vai voltar com algumas livesinhas de noite também Tá no bar rosa aí Mas até amanhã a gente vai se alinhando, tá bom? Se eu passar corredor tem cal, tá, Hard? Tá na janela ainda Dronando escada aí, ó Dronando escada azul Se avançar esse cara tem cal Avançando a porta cozinha, troco cozinha, troco cozinha Troco cozinha avançou No ping No ping Avançando lá pro banheiro, avançou pro banheiro Vai entrar a bomba lá pro outro lado O Slag no ping Nossa, ele mirou num drone 15 segundos Marcando banheiro Missão em risco Desativador de bombas habilitado Se vindo da cozinha tem cal Calma, deixa eu colocar isso Calma 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 Ai, mano, esse comentário, velho, do Gustavo Foi que tá sozinho nas lives de noite? Muita lugar no quad Nossa, foi boa Nossa, foi uma boa Andou bem demais Ai, ai, cada uma, viu, mano? Que porra é essa, irmão? Que porra é essa? Você viu também, né? O coitado do Gustavo ali? Ah, mano Esse me quebrou, velho Você não esqueceu e me quebrou, mano Os caras são diferentão, filho Ah, mano, cada um com seu gosto, né, velho? Eu dei uma tossida, eu dei risada Eu ajeitei o cabelo Se ele queria um sinal, eu dei logo três, né, mano? Ai, mano E assim, eu e o Gustavo, né? O Gustavo chama Gustavo Mas na mensagem Meu nome é Roberto Moraes Que nome de velho safado Porque é um motivo, né? Ai, eu sou o Roberto Moraes Parece o nome de ator da Globo, tá ligado? De personagem da Globo De série Soft Porn da Globo Ai, caralho Oi, meu nome é Gustavo Mas eu sou o Roberto Moraes Oi, meu nome é Roberto Moraes Eu sou um milionário Morro aqui no Numa mansão Ai, mano Sou um milionário Moraes em Osasco Sou um milionário Moraes em Osasco Ai, essa foi boa, mano O que é que eu vou patife andar vendo? Mano, é um Sabe Soft Porn da Globo? Tem vários Soft Porn da Globo Vocês que são muito loucos aí Não estão ligados Soft Porn aqui Mostra umas tepinhas É isso, né? Não tem nada demais, não Umas bundinhas Diretor Global É só isso Contente sim com isso Cora da Voca e na Ruina No pinga Cora da Voca aí, ô Zofia, no pinga Moleque, eu não faço ideia De como tá o recordo dessa arma aqui Tá bom o recordo da rebaninha, hein, velho Da rebaninha? Tá bom, tá bom, velho Dá pra fazer umas kills Quero ver o control da SMG dela Não, SMG tá impossível As vezes eu pegar um SMG aqui Quase chorei, velho Atirando granada atordoante De ponto carregadores Vou tomar uma marotada aqui na bunda Eu tô sentindo Pegar uma meluzzi Essa é o pra 40 Tá bom Quem precisa de FPS pra jogar, né? Tem um na ligação ali da escada FPS na R6 Tietam de Tietam de Tietam de Tietam Tietam de Tietam de Ah, esse cara cumpriu o bomba. Repondo a munição. Tem uma reserva aqui embaixo, será? Tô marcando escada azul aqui se subir. Drone acionado. Cremor a porta. Já tá avançado na escada, acho. Cuidado aí. Bar azul, Felipe. Nossa, me sequatrou, safado. Tô avançando, Felipe, no bar azul. Caralho! 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 Gostei, gostei. Foi divertido jogar de baninha. E ela é útil, né? Bom pra caramba, ali naquela... Dá pra abrir um paredão ali de cima do bombe. Nossa telhada. Gostei, gostei Vamos mais um testezinho A live mais jovem desse Muito obrigado, tô dizendo É pra poucos, né? Uma live com tanta jovialidade Por isso que eu não tenho Trace e Ibane É que a Ibane tem essa vantagem A vantagem da Ibane é essa? É a arma? Talvez, talvez, talvez Cadê o Drizzy? What's up? Sei não, mané Drizzy agora tá vício no Wild Rift, filho Não joga mais nada Não joga mais nada A vida do menino agora é a cara colada no tablito A cara dorme com o tablito pendurado Mano, assim, velho Acabou, mano Não existe mais Drizzy sem Wild Rift É um negócio de louco Drizzy, what's up? Drizzy, what's up? Patife, meu amigo Agro Osvaldo É seu irmão gêmeo Manda um alô pra ele aí Um alô aí pro Agro Osvaldo Meu irmão gêmeo Perdido É nóis, Agro Osvaldo Tamo junto Entra o sofá Rádiozão Ceruga Ó, tem que entrar Acabou de entrar ali, ó Agro medalho HP Nossa, tô doido Quebrou o sapão aqui, Slade Matei Drone ativo Repondo munição Peraí que eu já volto, rápido Tá, o smoke tá ali Peraí que eu vou ir Mano, tem cara Tem cara Deixa eu ver como é que eu vou ajudar Nos vemos do outro lado O smoke tá bem ou tu vai abrir, Patife? Tá Ele já saiu agora, né? Ele tá atrás do escudo aí Tomara que eu não aporte aqui Porque certeza que alguém vai tentar Tá ali ainda Tá atrás da cama Tá direita na cama Ele já deitou, acho Tava é bem aí Sai, voltou da cama Bem no sapão aí, Patife Tá direita Vou plantar aí, se quiser C4 por baixo, guys A Valca tá lá embaixo Mudei esse jogo, mano Só um pula pirata Tem uma câmera ali na TV Onde tá o bombe Tá tranquilo, tá tranquilo Não emociona não Foca nela Ela vem em VIP Tem call, tá? Tá ali, tá ali Um agente aliado A câmera vai pegar esses LED, mano Duas granadas Duas granadas, duas granadas na mão Usa as granadas Agora parei Ai Que isso? Não morre, cara Vara a parede Que isso, velho? Que isso? Que isso? A boa que não morre, mano Meu Deus, velho Não é possível, mano Meu Deus, mano Ela tava com cinco coletes do Hulk Relaxa Mano, meu Deus, velho Que que foi isso, mano? Caralho Caralho, velho Caralho, velho Por que as pessoas estão levando isso com normalidade, mano? Foi muito bizarro, velho Ela tomou muito tiro, velho Mano, muito tiro Você tá com mal zoado, velho Caralho, mano Não é possível, velho Será que eu tô doidão? Esses tiros não pegaram, chat? Mano Não é possível Não é possível Oh, só tiro no peito Da assalto do Sledge ali Ela tomou três Pelo menos, mano E agora na SMG Ela tomou É, então Foi três no peito Eu tô falando só peito Só peito foi três E teve agora a SMG, mano Meu Deus, velho Meu Deus A volta tava blindada Mano, aconteceu alguma coisa Não é possível, mano Não é possível É no... Na argila de novo O seu drone achou uma bomba Faltam dez segundos Inserção em cinco segundos Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Galera, o hard tá doidão, mano Mandou o rush Rush loucão aqui Ai, minha vida louca Tô contigo, hard Vambora Ai, olha isso, velho Ai, tem um ai, tem um ai Tem um ai, na direita Não, já te matou E tirou a cara Vem que eu paro pra quebrar Aqui, minha mira, velho Já voltei e vou girar, mano Vou encarar aqui, solo, não Ah, o cara saiu na vara Ah, esqueci dessa câmera Fora do mapa Um ultintel de você, em alguma câmera? Não, ele só abriu e atirei em mim Hum, tá agora que eu li que tem um muco Não sei se ele fez outro cara pra fora Ai, quase tomou Tinha um cara na vip, guys Cuidado Entrou um aval Os dois tá dentro do bomb Boa Ah, ele me matou embaixo Nem fudendo, mano Que que foi isso, velho? Se vim, a parte tem calma É, se vim malas, eu tô olhando aqui o drone Tem um cara embaixo, velho No verde Dá cover, pelo amor de Deus Escada 2 Tem calma, velho Tem calma, velho Ó aqui atrás Ah, eu sou o certeado, né? Subindo, tá subindo escada 2 Não, foi para escada malas Escada malas Não, escada vai Tem calma, tem calma, tem calma, só aqui Cada vibes, cada vibes, cada vibes, velho Tô deus, Jaco Último inimigo sobrevivente No Tá no corredor, tá no corredor Um agente das forças aliadas Tá no cover Caralho, que susto, velho Eu achei muito ele ia estar naquele lado da direita ali Eu também, eu achei que ele ia estar na madeirinha Caralho Ele tava se protegendo Ah, ele se protegeu da janela Porque os caras fazem o plant ali Sobe no telhado e pega de cima, né, mano? Ah, mas é Ah Eu vou falar pra vocês que essa não foi muito fácil, não Fiquei nervoso aqui, fiquei ansioso Música 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 Música